Meu marido Oscar foi na Ago. Quando ele voltou com aquele carrão chiquérrimo, eu pensei... Meu marido Oscar não tem dinheiro pra comprar um automóvel desses. Alguma ele aprontou. Aí eu fui logo dizendo, Oscar, você se meteu em alguma pra comprar um carro desse. Pode falar. Aí ele falou que não, que a Ago tem o menor preço, financiamento fácil. Mas eu não acreditei. Ago. Os melhores carros. Preços inacreditáveis. O pessoal da Ago não pode ser tão bonzinho. Alguma ele aprontou. Alguma ele aprontou.